Vereadora Denise. Senhor presidente, senhores vereadores, só rapidamente, né, para deixar os vereadores cientes, essa é uma pauta, a política municipal da população migrante, é uma proposta que foi construída na origem pelo vereador Edson da Rosa, ainda em 2016, e depois a gente veio acompanhando e discutindo, melhorando essa proposta, inclusive com a participação do Ministério Público da União, com a Prefeitura de Caxias do Sul, passando por várias gestões desde 2016, e agora, inclusive, com a anuência da atual administração, através da Direção de Proteção Social, a delegada Sueli, assim como também os representantes da FAS e também o Centro de Atendimento ao Migrante, que tem acompanhado de perto. Mas aí, no momento em que for votada a proposta, a gente vai estar apresentando melhor essa política municipal. Então, deixar esse registro, dizer que amanhã vai ter o simpósio também de políticas públicas, eu, a vereadora Estela, estaremos participando durante todo o dia, organizado pelo Centro de Atendimento ao Migrante, participação também do Ministério Público da União, representantes da Prefeitura, durante o dia todo. Então, deixar esses registros, mas, no momento da votação, a gente vai estar falando mais profundamente sobre essa política. Encerada a...